Olá meu amigo investidor, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Felipe Almagro, tudo bem Felipe? Tudo bem, velho? O Felipe é um case de sucesso da Construção União, já possui duas franquias A primeira franquia foi em Novo Horizonte e agora estamos aqui fazendo um belíssimo trabalho em Catanduba Já se foram dois dias de treinamento com sua equipe de vendas E eu gostaria Felipe que você falasse um pouco mais de como está sendo todo esse suporte da Construção União Você que era um engenheiro autônomo, que trabalhava autônomo E agora é um franqueado, gostaria de falar para os nossos investidores Como está sendo todo esse suporte, toda essa assessoria O que você viu de diferente de quando você era autônomo E agora de quando você é um franqueado da Construção União Perfeito, Edson, então quando eu era autônomo eu vivia praticamente no escuro Eu impulsionava minhas ligas, fazia tudo no mínimo Porque eu não tinha tanta visibilidade, não tinha tanto acesso a tecnologia e suporte que eu tenho também Tinha dificuldade de aprovação de crédito, dificuldade para elaborar projeto, para acompanhar obras Eu não tinha, tinha completo como a Construção União que ia me oferecendo hoje Então, cara, eu vivia praticamente no escuro O tanto que eu impulsionava, eu demorava 30 dias para atender 10 pessoas Essas 10 pessoas provavelmente não fechavam Então, demorava mais um pouco, mais uns 30 dias para conseguir ter um fechamento de contrato Para poder acompanhar uma obra Então eu vivia com muita dificuldade Devido às grandes empresas que tinha na cidade Então, quando eu entrei com a Construção União, com a franqueira da Construção União Isso mudou a minha vida, cara Porque nós temos todo o suporte Hoje, eu tenho aprovação de crédito rápido Eu tenho desenvolvimento de projeto com arquitetos A parte de dinheiria também perfeita A parte de mídias, então, nem se fala Porque o pessoal dá toda a assessoria para mim Tanto na criação de mídias E também na gravação de vídeos Então, tudo isso, cara Me dá uma amplitude maior Para poder seguir E Novo Horizonte, esse mês passado Nós estamos aí dentro do recorde de vendas E vamos continuar nesse segmento Porque o tanto de fiche que o pessoal vem passando E atendendo a gente lá Até as consultoras de venda lá Marielle, Jocely, Daiane Estava até comprando eu Para colocar mais consultores lá Porque elas não estavam dando conta da demanda Mas elas são excelentes profissionais Que estão tudo Abraçaram a causa lá Estão treinadas Estão voando lá, cara Então E lá Para mim, em Catanduva Vai ser uma referência Para ter direito de lá Então, a gente está buscando Esse treinamento desses dois dias Seguindo a receita do Alexandre também Que está fazendo todo esse suporte Então Cara, aqui é só sucesso Catanduva tem um corte bom E tem uma demanda muito boa de clientes Que a gente vai fazer um belo trabalho também Perfeito Novo Horizonte tem quantos dias Do dia que inaugurou até hoje Quantas vendas já foram feitas lá? Estamos com 64 dias abertos Estamos com 6 vendas Mas tem pelo menos umas 4, 5 fichas passadas E tem aproximadamente uns 3, 4 fichas clientes Daqui de Catanduva Que estavam esperando abrir para poder fechar Que com certeza Já foi feito o atendimento desse pessoal Que já está tudo certo A documentação tudo certa Só eles estavam querendo abrir a construtora aqui Para fechar também Para abrir aqui e já fechar o negócio É credibilidade de ter um escritório Porque é difícil você acabar fechando uma compra Da sua casa, um contrato Com uma construtora que não está na cidade Então você está na cidade Você passa uma credibilidade maior A pessoa te procura Tem um escritório físico Tem um respaldo melhor Uma visibilidade melhor do seu negócio E isso faz toda a diferença A gente sente isso no dia a dia As pessoas procuram nós Devido a credibilidade no âmbito da União Porque, gente Não é falando não Não é puxando a sardinha para o lado da União Mas eu trabalhei no escuro como autônomo Quantas vezes batiam na minha porta A gente que queria um CNPJ Eu era autônomo, não tinha um CNPJ Queria ter um espaço físico Eu trabalhava em home office E queriam saber das minhas obras Eu não tinha obras para apresentar No momento Então a credibilidade da construtora E a confiança que passa É extrema importância Para você ter um negócio Em expansão, em crescimento Minha meta não é parar nessa duas unidades não Bom, e tudo isso Nós da construtora União Toda assessoria Vamos te dar todo o suporte Para que cada vez você consiga crescer mais Cada vez evoluir mais a sua equipe E cada vez você cresça mais na rede E consiga ter inúmeras franquias A gente sabe todo o potencial da construtora União E sabemos também o seu potencial E temos certeza que você realmente não vai parar Porque você já está na segunda unidade Sua equipe está bem treinada E daqui para frente Só vai ser mais sucesso São mais franquias abertas E famílias Tendo a possibilidade De realizar o seu sonho Com a sua equipe E com a construtora União Então eu te agradeço Obrigado por esse depoimento Obrigado por fazer parte Da equipe da construtora União De franqueadas Estamos muito felizes também Com o seu trabalho E o seu desenvolvimento Não só de você Como de toda a sua equipe Então nós da construtora União Queremos te parabenizar Pelo belíssimo trabalho Que você veio fazer Muito obrigado Agradeço mesmo pelo reconhecimento Não vou parar por aqui Pode ter certeza Essas são as duas primeiras unidades Muitas que vêm por aí E vou continuar fazendo esse trabalho E o pessoal que são os franqueados hoje Pode contar comigo também Com toda a assessoria Que eu puder transmitir Que eu puder transmitir para eles Passar informações E até mesmo ajudar No que eu posso ter Posso estar disponível para ajudar Eu estou aqui Sergente do mundo Perfeito Então é isso meu amigo investidor Se você tem interesse também Em ser um franqueado Que sucesso Alavancar Você que já está trabalhando Autônomo Como o Felipe trabalhava Venha falar conosco Temos todo o suporte Toda a assessoria Todo o desenvolvimento Que vai fazer você Girar vendas mais rápido E com uma equipe Que te dará todo o suporte Venha já falar comigo Estou à sua disposição Construtora União Você sonha Nós realizamos